Salmo de Davi, Canção para a Dedicação do Templo Ó Senhor Deus, eu te louvo porque me socorrestes e não deixaste que os meus inimigos zombassem de mim. Ó Senhor meu Deus, eu gritei pedindo ajuda e tu me curaste, tu me salvaste da morte. Eu estava entre aqueles que iam para o mundo dos mortos, mas tu me fizeste viver novamente. Cantem louvor a Deus, o Senhor, vocês, o seu povo fiel. Lembrem do que o Santo Deus tem feito e lhe deem graças. A sua ira dura só um momento, mas a sua bondade é para a vida toda. O choro pode durar a noite inteira, mas de manhã vem a alegria. Eu me senti seguro e pensei, nunca terei dificuldades. Ó Senhor Deus, tu foste bom para mim e me protegeste como uma fortaleza nas montanhas. Depois, tu te escondeste de mim e eu fiquei com medo. Ó Senhor Deus, eu te chamei e pedi a tua ajuda. Se eu morrer, que lucrarás com isso? Será que os mortos podem te louvar? Será que eles podem anunciar que és fiel? Ó Deus, escuta-me e tem compaixão de mim. Ajuda-me, ó Senhor Deus. Tu mudaste o meu choro em dança alegre, afastaste de mim a tristeza e me cercaste de alegria. Por isso, não ficarei calado, mas cantarei louvores a ti. Ó Senhor, tu és o meu Deus. Eu te darei graças para sempre. Ajuda-me, ó Senhor Deus.